Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. E bem-vindos a mais uma edição extra do nosso podcast. Isso aqui é a edição número 2. E hoje a gente vai falar de 6 benefícios importantíssimos das dietas low carb. Que são, na verdade, 6 motivos pelos quais você poderia se beneficiar de seguir uma dieta baixa em carboidratos. Esse áudio, originalmente, foi postado lá no nosso canal do YouTube, na forma de vídeo. E se você quiser ter acesso a mais vídeos, é só se inscrever lá. srtanquinho.com.br e YouTube. Você digita no seu navegador e pronto, está inscrito. É importante notar que a gente vai citar alguns estudos nele e eles estão na descrição desse vídeo, exatamente. Então, se você quiser ler os estudos originais nos quais a gente baseou para fazer esse conteúdo, você vai lá e lê os estudos, se você quiser. E é importante só pedir no final aqui para você. Se você gostar, indica para os seus amigos e também compartilha esse conteúdo em forma de podcast ou vídeo para você poder ajudar o nosso podcast, o nosso trabalho a crescer e atingir mais pessoas. Assim, eu e você estaremos contribuindo juntos por um mundo com mais saúde e, no fim das contas, um mundo melhor. Tendo dito tudo isso, vamos lá para o episódio. Se você acompanhou nosso canal há algum tempo, já sabe que temos diversos textos, vídeos, receitas e muito mais sobre o nosso universo low carb, baixo em carboidratos. Porém, a gente, incrivelmente, nunca tinha falado antes sobre os benefícios, né? Aqueles motivos pelos quais você deveria aderir a uma dieta low carb em uma forma estruturada. Por isso, hoje a gente vai falar para você quais os seis motivos pelos quais você deveria começar a fazer uma dieta low carb ainda hoje. E você já pode mostrar esse vídeo também para aquelas pessoas que são céticas com relação a esse assunto e dizem que comer muita gordura vai te matar. Até porque esses benefícios são embasados pela ciência. Então, se você gosta de ciência, gosta de emagrecer e gosta de estilo de vida low carb, já deixa o seu gostei, o seu like aqui nesse vídeo também. Então, vamos nós aos seis benefícios. Benefício da dieta low carb número um. Reduzir a fome, que é o pior inimigo de qualquer dieta. Muitas pessoas, quando entram numa dieta, geralmente já pensam de antemão, putz, dieta, vou passar fome. Vai ser aquela coisa de contar caloria, de sair da refeição sempre com um pouquinho de fome, de comer a cada três horas, porque você vai ter fome, né? Não só por causa daquela balela do metabolismo, mas você vai acabar tendo fome, se alimentando de maneira incorreta. E a dieta low carb resolve esse problema. Na verdade, a dieta low carb é baseada principalmente em gorduras boas, vegetais com baixo amido e bastante fibra e proteínas de boas fontes. E esses são três componentes de uma dieta de alta saciedade. Isso é, comendo esse tipo de alimentos, é mais difícil que você sinta fome em pequenos intervalos de tempo. E eles vão te deixar saciado, satisfeito, por mais tempo após ingerir-los. Com isso, fica muito mais fácil seguir essa dieta até o final. Porque a fome é o maior inimigo de qualquer dieta. Todo mundo começa as dietas com muita força de vontade, muita determinação, mas ninguém aguenta ficar a vida inteira passando fome. Então, com uma dieta low carb em que você não passa fome e pode comer comida gostosa, fica muito mais fácil ter resultados duradouros. Como a gente sempre gosta de dizer, a dieta perfeita é aquela dieta que você consegue seguir. E a dieta low carb pode ser essa dieta pra você. Benefício das dietas low carb número dois. Elas levam a uma maior perda de peso. Diversos estudos controlados e bem conduzidos já mostraram que uma dieta low carb, comparado com uma dieta low fat, leva a maior perda de peso em intervalos de algumas semanas. Além disso, como a gente falou no ponto um, essa perda de peso tem que se manter depois, justamente por você conseguir aderir a essa dieta. Ela se transforma em um estilo de vida e não fica controlando artificialmente as calorias de uma maneira insustentável. Com isso, fica mais fácil não só perder mais peso, mas também manter o peso perdido. E um outro ponto positivo dessa parte da perda de peso é que, comparativamente, dietas low carb e low fat, mesmo que a perda de peso não seja tão diferente num curto período de tempo, as low carb tendem a que essa perda de peso seja mais vinda das gorduras, enquanto da low fat, muitas vezes, essa perda de peso é também bastante da massa muscular. Ou seja, mais um ponto a favor das dietas low carb. Benefício das dietas low carb número 3. Ela pode reduzir a pressão sanguínea. Comparativamente, diversos estudos, os quais, para esse vídeo todo, a gente vai deixar linkado no primeiro comentário aqui do vídeo, que vai ficar fixado no topo, mostram que uma dieta low carb tende a levar a uma menor pressão sanguínea, uma diminuição da pressão sanguínea naquelas pessoas que têm esse marcador elevado. E a pressão sanguínea pode não parecer um marcador tão importante para você que ainda é jovem e não tem nenhum problema de saúde. Porém, ela é um fator causal muito forte em doenças como ataques cardíacos, derrames e até mesmo falência renal. Então, se você puder reduzir esse marcador apenas mudando a sua alimentação, é algo muito positivo para a sua saúde e longevidade. Benefício das dietas low carb número 4. Diminuição dos triglicerídeos no seu sangue. Os triglicerídeos são moléculas que, infelizmente, muitas pessoas acreditam que são elevadas quando você ingere muita gordura. Entretanto, eles são triglicerídeos justamente por serem formados basicamente por açúcares. E quando você reduz a sua ingestão de açúcares processados, ou mesmo de carboidratos de modo geral, e perde peso, esse tipo de marcador, os triglicerídeos, tendem a diminuir drasticamente e voltar facilmente aos níveis normais e ótimos para a sua saúde, que podem ser verificados com exame de sangue laboratorial simples. Por isso, uma dieta low carb, que pode ajudar a reduzir os triglicerídeos com facilidade, é uma mudança alimentar bastante positiva para quem tem um problema de elevação crônica desse marcador. De forma que a gente já falou em um outro vídeo, num vídeo que a gente desmente aquela balela de que o carboidrato seria o combustível preferido do motor, a gente está deixando o link para você aqui em cima e também na descrição, a gente falou num vídeo que, pelo contrário, na verdade, os carboidratos, os açúcares, são mais tóxicos para o nosso organismo, por isso que eles são queimados primeiro. E no caso de ter muitos carboidratos sobrando na corrente sanguínea, esses carboidratos são convertidos no quê? Justamente nos triglicerídeos. Quanto maior a taxa de açúcar no seu sangue, provavelmente a sua taxa de triglicerídeos vai ser maior, porque o seu corpo vai estar fazendo essa transformação dos açúcares em triglicerídeos. Benefício de uma dieta low carb, número 5. Redução da glicemia e dos níveis de insulina no sangue. As dietas low carb são o tratamento mais eficiente conhecido atualmente, e não invasivo, contra diabetes e síndrome metabólica, justamente por reduzirem os níveis de açúcar no sangue, a elevação constante da glicemia e dos níveis de insulina causados por picos de ingestão de carboidratos. Pessoas com acompanhamento médico atualizado podem muitas vezes se beneficiar de uma dieta low carb, ou very low carb, para tratar problemas como resistência à insulina e glicemia cronicamente elevadas, que são a base fundamental do problema conhecido como diabetes e como síndrome metabólica, justamente por a dieta low carb ser eficiente para reverter esse quadro crônico. Justamente, se você tem diabetes, assim como alguém que tem intolerância à lactose, quem tem diabetes tem intolerância aos açúcares, portanto uma dieta low carb, como tem menos açúcares, vai ser mais eficiente para esse tipo de pessoa. Mas é claro, sempre se consulte com o seu médico, principalmente se você estiver tomando medicamentos para diabetes. Até porque, se você estiver tomando medicamentos e for mudar a sua alimentação, pode ser que você precise diminuir a dosagem desses medicamentos e talvez depois de um tempo até mesmo removê-los, por isso é muito, muito importante que você tenha acompanhamento médico durante todo esse processo para não acontecer nenhum tipo de acidente. Ninguém vai ficar feliz se você morrer. Mas antes de a gente ir para o nosso sexto e último benefício da low carb, deixa novamente seu like. Mas antes de a gente ir para o nosso sexto e último benefício da dieta low carb, já deixa seu like aqui se você ainda não deixou e se inscreve no canal, porque o vídeo está ficando bom, vai! Benefício da dieta low carb número 6. Melhora do perfil do colesterol. Bom, muita gente acha que uma maior ingestão de gorduras, principalmente saturadas, como é o caso das dietas low carb, vai haver esse aumento naturalmente, poderia levar a um aumento do colesterol. E isso é verdade, só que não é ruim. Na verdade, quando você ingere mais essas gorduras, são gorduras boas, na verdade, várias gorduras saturadas, você vai estar aumentando o seu colesterol HDL, que é o chamado colesterol bom. Então, não tem nenhum problema com relação a isso. Com relação ao colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim, mas que na verdade não é ruim, esse tipo de alimentação tende a fazer com que ele fique com um perfil melhor. Como assim? Na verdade, o LDL é composto de dois tipos de moléculas. Uma que é mais amigável para o seu corpo e uma que é um pouco menos. Fazendo uma dieta low carb, a tendência é que a mais amigável fique em número maior, ou seja, numa proporção melhor para você. Por outro lado, o que pode acontecer sim, é um aumento do total de colesterol. Embora não exista uma correlação direta entre o total do seu colesterol e a chance de doenças cardíacas. Como o Rony falou, o HDL vai aumentar e ele tem um efeito protetivo para o coração. E também a proporção entre o HDL e o total, a proporção entre os triglicerídeos e o seu colesterol, entre diversos outros pequenos marcadores que não vêm facilmente identificáveis nos exames de sangue, são previsões muito melhores de risco cardiovascular do que simplesmente um número jogado como colesterol. Então, fique atento, porque uma dieta low carb pode sim mudar o seu perfil lipídico. No entanto, essa mudança tende a ser para melhor. Bom, então esses foram os seis benefícios que a gente separou e queria aqui apresentar para você. Claro que tem alguns outros benefícios que você pode achar, só que esses são com certeza os principais e os que a gente mais gosta. Mais um aviso, não deixe de se consultar com o seu médico se você vai fazer a transição para low carb, principalmente no caso de você já ter alguma condição de saúde pré-existente, como por exemplo o diabetes que a gente citou aqui no vídeo. Esses foram os seis benefícios que a gente queria trazer para você hoje. E a gente se vê na semana que vem, com mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.